Música Sem nada apoio a minha fé E não na graça de Jesus Sacrificio remidor No sangue do bom redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Música Sei que não posso a paz de ver Na sua graça vou viver Sem nada trânsito a suportar Sempre entre nele e confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Quando clarinha o que soar Irei com ele me encontrar E gostarei da redenção Com todos que no céu estão A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor A minha fé e o meu amor É o amor A alegria é concedida Pelo amor É benigno, é paciente Não se torna maldizente Não se torna maldizente Não se torna maldizente Este meivo amor Com suspeitas Com suspeitas não se alcança Doce amor Doce amor Onde o ver Desconfiança Ai do amor Ai do amor Pois mostremos tolerância Muitas vezes arrogância Muitas vezes arrogância Murcha e mata o amor Pois irmão Pois irmão ao teu vizinho Mostra amor Mostra amor O valor não é mesquinho Este amor O supremo Deus nos ama Cristo para os céus nos chama Cristo para os céus nos chama Onde reino amor O que Deus nos ama Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos Veremos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Todas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indignos Graça nos céus obterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos dos céus Godas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandadas dos céus Bençãos a todos os crentes Bençãos do nosso bom Deus Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus Minha pátria para Cristo, eis a minha petição Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor Que o meu Deus de excelsa graça, te dispense seu favor Salve Deus a minha pátria, minha pátria para o nil Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil Quero pois com alegria, ver feliz a mãe gentil Por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil Brava gente brasileira, longe vá temor servil Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria, minha pátria para o nil Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil Oh não, tens ouvido do amor sem igual Do amor que teu Deus tem por ti Do amor que levou ao seu filho entregar Para o salvo levar para si As penas de amor sem igual A crer neste amor sem igual A graça de Deus me chama no céu A crer neste amor sem igual Mas pelo seu sangue Jesus esquiou A culpa dos crentes na cruz Tirando o pecado o caminho mostrou O qual para o céu nos conduz A crer neste amor sem igual A crer neste amor sem igual A graça de Deus me chama no céu A crer neste amor sem igual E tu pecador não desejas então O amor que teu Deus conheceu Porque no Senhor como teu salvador Irás alcançado ao prazer A crer neste amor sem igual A crer neste amor sem igual A graça de Deus me chama no céu A crer neste amor sem igual A mensagem do Senhor, aleluia A mensagem do Senhor, aleluia É cheia de perdão e amor Cristo salva o pecador, aleluia Salva até por meio de um olhar Olhai, pois é viver Confiai só em Jesus Ele salva o pecador, aleluia Salva até por meio de um olhar Sua graça nos legou, aleluia Eterna vida lá nos céus Confiai só em Jesus, aleluia Convertei-vos hoje mesmo a Deus Olhai, pois ele vem Olhai, pois ele vem Confiai só em Jesus Ele salva o pecador, aleluia Salva até por meio de um olhar Aceitai a salvação, aleluia Segue os passos do Senhor Proclamai o seu perdão, aleluia Exaltai o grande Redentor Olhai, pois ele vem Confiai só em Jesus Ele salva o pecador, aleluia Salva até por meio de um olhar Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei Longe, longe do meu salão Mães da glória Mães da glória desceu E seu sangue verdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Oh, que grande prazer inundou o meu ser Conhecendo esse tão grande amor Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia Tudo consumado está Aleluia Salvação de graça dá Aleluia Uma vez Uma vez que a cruz sofreu Aleluia Uma vez por nós morreu Aleluia Mas agora vivo está Aleluia Aleluia E pra sempre reinará Aleluia E pra sempre reinará Aleluia Pois a morte quis paixão, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Como foi para o céu Jesus Cristo adivir, quando o som da trombeta ecoar. Quando a voz de um arcanjo no céu excluir, eu irei com Jesus me encontrar. Pode dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo é de ver. Ah, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Venha só da justiça no mundo, venha só da justiça no mundo lucir, o meu rei vem meu pranto ensantar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. E aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada lá estarei. Quando o ser quiser chamada, quando o ser quiser chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir. E da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem ou correr. E fizer-se então chamada lá estarei. Quando o ser fizer chamada. 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 Lá estarei. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. E ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar. Eu quero cada dia trabalhar. Escravos do pecado libertar. Conduzi-los a Jesus. Nosso guia. Nossa luz. E na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor. Confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar. Se quiseres trabalhar. Acharás também lugar sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu canto um hino inspirado. Por Jesus meu Redentor. Jamais aqui sou o conda delvor. Doce canto de amor. Oh, que belo. Hino Deus me deu. Pus no meu coração. Fortíssima canção. Oh, que belo. Hino Deus me deu. Um hino do divino amor. Eu amo a Cristo que foi morto. Sobre a cruz pra me salvar. Jesus um hino em meus lábios foi. Para Deus melhor louvar. Oh, que belo. Oh, que belo. Hino Deus me deu. Pus no meu coração. Fortíssima canção. Oh, que belo. Hino Deus me deu. O hino do divino amor. Eu canto agora dando glória. Vendo os anjos a cantar. Que belo. Que belo. Hino Deus me deu. Que belo. Hino Deus me deu. Um hino do divino amor. Deus nos guarde pelo seu poder. Protegido-se de lado, desfrutando os seus cuidados Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor E nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor Oh, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde bem no seu amor Consolados e contentes, achedados sempre aos pentes Deus nos guarde bem no seu amor Pelo seu poder e no seu amor E nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Oh, que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde para o seu louvor Para o seu presente gozo Seu serviço tão glorioso Deus nos guarde para o seu louvor Pelo seu poder e no seu amor E nos encontrarmos com Jesus Pelo seu poder e no seu amor Oh, que Deus nos guarde em sua luz A cruz ainda firme está Aleluia, aleluia, aleluia E para sempre ficará Aleluia, aleluia Pois o inferno trabalhou Satanás rancor mostrou Mas ninguém a derribou Aleluia pela cruz Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia por Jesus Aleluia, aleluia Quem triunfa é só Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, Aleluia, foi ali que triunfou, salvação nos otorgou, sim, o céu nos conquistou. Aleluia pela cruz, Aleluia, Aleluia, Aleluia por Jesus, Aleluia, Aleluia, quem triunfou é só Jesus. Aleluia, Aleluia, Aleluia por Jesus, Aleluia, Aleluia, quem triunfou é só Jesus. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor, ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz, somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Oh igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos do sacado enganador. As riquezas são nos dadas, pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa, se fazermos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, oh esposa do Senhor, Se é então o instrumento, de salvar o pecador. Pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do evangelho, toda a terra branche irá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Não consentir, não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza, venha apagar meu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra, que Cristo é teu protetor. Se por acaso descostos, possam trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir, não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza, venha apagar meu amor. Oh, não temer, nunca ceder, nunca ceder, em teus apertos te lembra, que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, pois, tua tristeza, toda a incerteza e o temor. Paz e prazer, paz e prazer, paz e prazer, tu em breve, receberás do Senhor. Não consentir, não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza, venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, nunca ceder, em teus apertos te lembra, que Cristo é teu protetor. Perdido-me na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas decipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz, e Deus que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo bom. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. A paz, a paz, a paz, então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim de pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão, A minha alma estava morta, e sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, sem perdão, do Salvador. Velha é a vida, mas a vida, dominada pelo amor. Mas um dia a sua graça, Deus mandou, e a doce luz, Vi, então, caminho claro, sim, ouvi o meu Jesus. Como é triste andar em trevas, sem perdão, do Salvador. Velha é a vida, mas a vida, dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas, sem perdão, do Salvador. Velha é a vida, mas a vida, dominada pelo amor. Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um favor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sede da que morremos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prezes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Sossegai. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucober. A dor que perturba a minha alma, eu peço de bem, mani. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, oh, meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eixo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, oh, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. Para as novas levar aos perdidos, ou as novas que vêm lá dos céus. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me suplício para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer. Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me suplício para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é-me ser uma vida real. Uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me suplício para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. A água diva sai do manantilhão, é o Cristo Redentor. Ela traz do céu vida eternal, que converte o pecador. Essa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. A água diva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Ele tem perdão para o pecador, que deseja se salvar. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refugélio a todos traz. Outras águas, mas nenhuma é igual, e do príncipe da paz. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro no ar que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Em teus braços, eu me escondo. Onde sempre quero estar, ao teu lado protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sou cubo o salvador. Muito aflito, muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços, eu me escondo, onde sempre quero estar. Ao teu lado protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços, eu me escondo, onde possa repousar. A minha alma, tão cansada, e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços, obrigado, bem seguro estou, Senhor. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros, enfim, nos achei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Queiram os outros o mundo pra si. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte, Cristo pra mim. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante, meu Deus, me encontrar. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no vale da morte, só no vale da morte. Só no teu sangue, confio em mim. Só no teu sangue, confio em mim. Só no teu sangue, confio em Senhor. Glória a Deus a mais altura Há na terra sob o sol Pedimos ao Senhor Estou orando com fervor Onde estivemos, Deus nos guarde Como pensamos, Deus nos protege Onde encontremos, Deus ilumine Onde deixamos, Deus nos protege Glória a Deus a mais altura Mas a terra sob o sol Pedimos ao Senhor Oramos com fervor Onde estivemos, Deus nos guarde Como pensamos, Deus nos use Onde encontremos, Deus ilumine Onde deixamos, Deus nos guia Onde estivemos, Deus nos guarde Jesus, esbelto e muito gentil No rosto traz uma rara luz Fanal do mundo Fanal do mundo Da sua glória E a celestial Veio Jesus aqui Veio Jesus aqui A sua graça divina Que é o mundo viva No céu agora Jesus está Mas breve aqui voltar E a glória os salvos transportará Onde há onde descansar Da sua glória celestial Veio Jesus aqui A sua graça divina Vê-lo ao mundo vir Chuvas de bênção teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos teremos Manda-nos já, ó Senhor Dá-nos agora algum fruto Desta palavra de amor Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos teremos Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandadas dos céus Bençãos a todos os salvos Bençãos do nosso bom Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas rogamos a Deus Foi que Jesus me achou E com a luz do seu amor As trevas dissipou Eu alegre Vou na sua luz Pois Jesus Agora me conduz Desde que me achou Da morte me livrou Quando sempre alegre Cristo me salvou No caso de se escurecer De nuvens todo o céu Jesus bendito salvador É luz que rasga o véu Eu alegre Vou na sua luz Pois Jesus Agora me conduz Desde que me achou Da morte me livrou Quando sempre alegre Cristo me salvou Quando estou na luz De Deus Que doce comunhão Prossigo sempre com vigor Deixando o mundo vão Eu alegre Vou na sua luz Pois Jesus Agora me conduz Desde que me achou Da morte me livrou Quando sempre alegre Cristo me salvou Eu alegre Eu alegre O que sobre amarga cruz Revelar-se teu amor O que vive só de luz Nem de ficas no Senhor Vem ouvir Vem ouvir Jesus Senhor Nossas almas despertar Com teu puro e santo amor Vem ao reino Vem nos inflamar Oh vem Oh vem Nossas almas inflamar Vem o mundo tentador Procurando nos trair Vem que o povo abrazador Já estamos a cair Vem ouvir Vem ouvir Vem ouvir Jesus Senhor Nossas almas despertar Com teu puro e santo amor Vem ao reino Vem nos inflamar Oh vem Oh vem Nossas almas Vem pra amar Vem a dor Vem a consumir Vem ouvir Oh vem Vem Nossas almas Vem pra amar Vem ouvir Vem ouvir Jesus Jesus Levaste a cruz Humilde em teu amor No teu olhar Vem ouvir Perdão Perdão pra gente E tão serviu Rocas de salvado E tão serviu Sim, em tudo consumado está Missão que o Pai te deu